Olá pessoal, bom dia. Eu estou aqui em frente à estação de metrô Elefante Castro. Hoje é dia 9 de janeiro de 2016, são 12 horas e 40 minutos. Eu estou em frente aqui ao Metropólio Tabernáculo, uma igreja ultimamente conhecida, pois em 1650 começou-se o ministério aqui em outra estação, em Londres, da Igreja Batista, o qual foi transferido para este local em 1859 pelo ministério do pastor mundialmente conhecido Charles Purgell, em cima dos pregadores. Então este local foi o local que ele ministrou milhares de sermões, influenciando centenas de milhares de pastores, jovens e pregadores em todo o mundo. Então este trabalho foi o qual ele construiu em seu período de ministério. Eu quero mostrar para vocês a escada que este homem subiu, para lá dentro pregar sermões, aonde lotava este lugar. Três vezes ao dia as pessoas vinham participar de culto. Os trabalhos aqui agora são realizados nas quartas-feiras e no domingo. Então é um trabalho que ainda existe e muito forte. É simultaneamente ministrado em inglês e espanhol. Eu quero, no próximo domingo, se Deus quiser e assim permitir, registrar para vocês o interior deste tempo. Porque aqui realmente é algo que eu admiro e sempre me influenciou no trabalho do esposo. E creia, Deus pode usar você também como um grande pregador desta última hora. Amém? Abraço!